Irmãos Piologo, com certeza vocês já devem ter ouvido esse nome, já devem ter assistido um vídeo deles, já devem ter visto alguma zoeira deles, principalmente quando se trata de zoar o Xbox, né? Foram eles que criaram aí alguns memes que ficaram muito populares e principalmente a expressão caixite, que é como eles se referem aos caixistas, né? Os caimerdas. Seriam porque os caixistas são tudo merda, eles adoram merda, né? É uma referência a isso aí. Tudo bem, cara, eu não acompanho o conteúdo deles, galera, muito pouco, assim, raramente eu vejo alguma coisa aqui e ali, não acho que sejam pessoas ruins, mentirosas, nem nada disso, mas eu notei que recentemente, mais precisamente no final do ano passado agora, eles estão meio que começando a mudar, assim, umas tendências, né? Umas coisas que eles seguiam e beleza, todo mundo é livre pra mudar, fazer o conteúdo que quiser, lógico, né? Eu não tô aqui pra digitar o conteúdo de ninguém, mas eu comecei a perceber, assim, e eu tô achando que é uma parada que é meio falsa, tá ligado? Meio fake, meio forçada. Então eu quero comentar aqui com vocês isso hoje, porque ontem eu vi que os nossos queridos irmãos Piologo responderam um tweet do Drake Sincero. E, ao meu ver, cara, eles chegaram lá de uma maneira, assim, que eu achei meio que errada, meio, meio... nada a ver. Mas reforça ainda mais essa teoria que eu tenho de que esses caras estão cada vez mais mudando, se tornando meio que... que isentão, meio que estranho ali, e eu não tô gostando disso aqui, eu quero falar pra vocês por que que eu acho que eles estão fazendo isso e o que é que eles estão fazendo mais exatamente. Dá uma olhada nisso aqui. Então esse aqui é um tweet que o Drake fez ontem, uma brincadeira aqui, né? Que não deixa de ser com base na realidade, né? Pelo menos, por enquanto, é o que a gente tem. Ele comenta aqui que esse aqui é um detalhe triple-edicionista, versus um detalhe baixa renda do Game Pass, né? Não sei o quê. Se você clicar nas fotos, você vai ver que esse aqui é um print da Aloy. E vocês podem notar que esse close aqui, você repara até que ela... Você consegue enxergar os... tipo uns pelinhos aqui no rosto dela, né? É muito bem feito, é muito detalhado, cara. Inclusive, se você for olhar daí, né? O character model aqui da menina do Hellblade, com certeza não tem tantos detalhes assim. E isso é aparente, cara. E isso é o que a gente tem no momento, né? Isso aqui, você pega lá os dois bonecos, você pode comparar e ver que isso aqui não é mentira, cara. Então tá, essa aqui é a postagem do Drake. Eu acho que alguém marcou os irmãos Piologo, né? Porque, aparentemente, agora eles são grandes defensores aí do jogo Hellblade. E o comentário deles foi o seguinte, tá aqui, ó. Como vocês podem ver, o perfil deles oficial, verificado. Eles chamaram o querido Drake Sincero de Play Sheet. Né? Play Sheet Detectado. Tá aqui, ó. E ficou aqui esse comentário, cara. Então é o que eu comento com vocês, cara. É o que eu falo. Aparentemente, eu fiquei sabendo aí que eles são agora grandes defensores do jogo Hellblade. Tudo bem, vai ver eles jogaram lá o primeiro Hellblade, gostaram e estão entusiasmados pra sequência. Eu também joguei, comprei e joguei o Hellblade no lançamento, quando ele ainda era exclusivo, né? Do Playstation, na época. Gostei dentro da proposta do jogo, né? Que era um jogo indie, um jogo mais simples e tal. Eu entendi a proposta dele ali. Claro que tem milhares de defeitos, coisas que poderiam ser melhores. Mas dentro do que o jogo era, do que a produtora era, é... Vamos dizer assim, é o que tem pra hoje, né? E beleza, me deu pra jogar ali, eu zerei e tal. E ok. Eu tinha expectativas muito grandes agora pra sequência, né? Porque agora eles pertencem a Microsoft, tem um orçamento maior, um estúdio maior. Eu achava que eles fossem chegar com algo bombástico. E é exatamente nessa parte que eu tenho que indagar, cara. Os irmãos piolou. Que a questão é o seguinte, eu vejo, eu já vi, que a galera sempre me manda, vocês defendendo pra caralho esse Hellblade, cara. Vocês já brigaram, já inventaram play sheet, não sei o que. Tudo pra defender esse Hellblade. Já vi eles falarem que é a coisa mais bonita do mundo, mais lindo, que detona todos os jogos do Playstation, que Horizon parece um lixo, não parece nada, não tem nada de bom, perto do Hellblade, cara. Hellblade, meu Deus, cara, é uma coisa de louco e não sei o que. Mas aí eu tenho que indagar, como eu falei, né? O que é que foi que vocês viram? Na moralzinha? De tão espetacular assim, pra vocês estarem defendendo, cara. Porque a menos que vocês tenham visto outro gameplay, que o mundo inteiro ainda não viu, né? Se vocês tiverem visto o mesmo gameplay que eu vi, a única coisa que eu vi, e eu vi porque é real, é a realidade, eu não tô inventando, meu Deus do céu, cara. A única coisa que eu vi que nós vimos é a mesma menina esquizofrênica lá do Hellblade 1. Aí ela tá numa praia, uma coisa assim, ela entra devagarinho numa caverna, joga umas lanças lá no monstrão, que eu não sei se vai ser um boss, alguma coisa. Eu acho que não, porque todo aquele gameplay, entre aspas, que a gente viu parecia extremamente escriptado, ou um rails, como eles chamam, né? Que é um negócio ali, é um trilho. É igual um trem, né? Você pode virar um trem pra esquerda, pra direita, não sei o que. Não pode, cara. Porque ele tá preso, ele é fixo naquele trilho, é só aquele caminho que ele vai seguir pra sempre. E era exatamente como parecia o gameplay do Hellblade. Parecia meio que semi-automático até, cara. É ou não é? Tô mentindo? Tô inventando? É fato, cara. Ora é essa. Vocês não assistiram a parada? Então a menina entra lá, agachadinha devagarinho e tal, joga umas lances nesse monstrão, e depois volta correndo pelo mesmo lugar que ela veio. Não é? Aí ela chega na praia, dá uns gritos, dá umas loucuras, não sei o que, joga mais umas lanças, e acaba. E é isso. Tô mentindo? Tô inventando? Vocês viram outro gameplay que eu não vi. Agora eu quero que vocês me expliquem, eu gostaria muito, o que é que tem de tão incrível disso aí, pra vocês estarem defendendo. Na moral, cara. Porque se eu chegar aqui e perguntar, eu tenho que ser ríspido com relação a isso aí, galera. Porque eu não aguento mais, eu não tolero esse tipo de bobagem, sabe? Essas lorotas aí, cara. Se eu chegar aqui e perguntar pra vocês, irmãos Piologo, o que esse jogo aí vai ter de evolução com relação ao primeiro Hellblade, cara? Baseado no gameplay que a gente assistiu. Não tô falando que é baseado numa entrevista, que o produtor falou que vai ter isso e isso e aquilo. É, esses caras falam mesmo, um monte de coisa. O emprego deles é falar bem do jogo que eles estão fazendo, óbvio, né? Mas eu quero saber, baseado no que a gente assistiu, cara. O que teve de evolução no primeiro jogo? Os cenários são mais amplos, mais abertos, permitem exploração? Não sei. A única coisa que eu vi ali era meio que automático, cara. Vai ter uma árvore de habilidades, coisas assim que você pode pegar, golpes especiais, combates ali mais dinâmicos, várias armas, coisas assim. Deu pra saber isso aí? Deu pra ver isso aí? Não, cara. A gente não viu nada, repito. Além da mesma menina esquizofrênica, maluca, entrando numa caverna, joga umas lanças, que parecia, repito, semi-automático. Eu acho que, eu garanto pra vocês, cara, que pelo que eu conheço de videogame, eu acho que aquela parte ali, você até nem mira, bem dizer, cara. Eu acho que só aperta o botão mesmo pra lançar o bagulho, cara. É meio estilo Rise of Home, que tem umas partes mais ou menos assim, cara. Foi o que deu pra notar, né? Pelo menos na gameplay que a gente viu. Aí ela joga os bagulhos, o monstro começa a correr atrás dela, ela volta correndo e acaba, cara. É só isso que a gente viu. Aí a gente começa a pensar assim, né? Cara, mas é fato isso aí, né? Porque será que os caras estão tão na defesa dessa parada aí que a gente ainda não viu nada, não sabe nada, não sabe nem quando vai lançar, não sabe nem como é que vai ser, não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim. Vocês gostaram do primeiro jogo? Beleza, cara. Mas isso aí justifica uma defesa cega do segundo jogo por causa disso? Eu acho que não. Mas é aí que eu falo pra vocês, cara. Eu acho que eu sei o que é que tá acontecendo. Na verdade, esse é o feeling que esses caras transmitem pra mim. Eu não sei pra vocês, eu quero que vocês digam aí nos comentários. Eu acho que é o seguinte, a gente vê ali que eles aparentam ter uma preferência pelo Playstation, né? Certo, isso aí é evidente. Aí os caras vão lá, chamam eles de fanboy, falam que eles estão sendo tenencioso, não sei o quê. Eles sempre falam que, não, não somos, cara. É que o Xbox é lixo mesmo. Nós estamos falando a realidade, não sei o quê. Seria meio que, assim, impossível se esses caras viessem do nada agora e começassem a defender um Crackdown 3. Por exemplo, não ia colar, né? Então eu tenho a impressão o seguinte, galera, que eles esperam ter qualquer coisa do Xbox que não seja um total lixo. Tipo o Hellblade, né? É horrível, não sei. O gameplay foi ruim, podia ter mostrado mais coisa? Podia. Mas você olha assim, você fala, não, isso aqui não é um total lixo, vai. Isso aí não é um Crackdown, Stage of Decay da vida. Acho que vai ser melhorzinho, né? Então eles esperam qualquer coisa do Xbox que não seja um total lixo pra daí começar a defender e fazer essa balança, entendeu? Tipo, ó, a gente gosta do Playstation, a gente defende do Playstation, a gente fala bem do Playstation, mas teve aquele jogo lá do Xbox que a gente defendeu também, porque lá era bom, entendeu? Aí eles fazem essa balança pra ninguém poder chamar eles de fanboy, de dizer que eles estão sendo tendencioso, você entende? Só que pra mim, isso acaba soando como uma coisa extremamente forçada. Porque é o que eu falei, cara, a partir do momento que você começa a chamar o pessoal de play sheet, e fazer campanha, e brigar com os outros e tal, pra defender uma parada ali que a gente viu extremamente limitada, uma parada que a gente sabe muito pouca coisa, mas só no intuito de fazer essa balança, né? De não querer parecer que você tá pendendo muito pra um lado ou pro outro. Isso aí me cheira a pessoas que, na verdade, não tem personalidade, que não sabe nem pra onde tá caindo, tá muito em cima do muro. E o nome disso aí, cara, pra mim é farsante. Essa que é a verdade, galera. São pessoas que querem ganhar dos dois lados, que não tão ali falando realmente o que pensam e tal. Vocês tão querendo meio que viver de aparência, sabe? Essa é a opinião que eu tenho, essa é a visão que eu tenho, e isso é o que me transparece vindo desses caras aí. Mas eu quero saber de vocês aí nos comentários o que é que vocês pensam. Se você gostou, deixa o like, deslike, compartilha, diz aí. Até o próximo vídeo. Falou, fui!